Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e hoje é o dia que os nossos gigantes caem por terra, os levantes são quebrados pelo Senhor, Deus manda te dizer eu te honro desde o norte até o sul, do leste ao oeste, do sul ao sudoeste, eu estou bradando o teu nome, eu estou te favorecendo no reino espiritual, hoje é dia da tua vitória, eu o Senhor hoje te sustento, eu o Senhor hoje te abraço, eu o Senhor hoje te favoreço, estou contigo, te digo, grandes coisas farei por ti, sou o teu Deus, te abraço e te sustento nas minhas mãos, recebe vitória, em nome de Jesus, amém.